Olá, jeitosos e jeitosas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React aqui no canal do YouTube do Hashtag Eurovision. Estamos desta vez a reagir a algumas canções que vão estar a ser representadas no Junior Eurovision a ser realizadas em Madrid daqui a pouco tempo. A canção à qual eu vou reagir é a canção da casa, a canção de Espanha, que é interpretada pela Chloé de la Rosa e que chama-se Como la Lola. Antes de passar à escuta, à audição desta canção, queria-vos dizer que a Espanha tem tido algum grau de sucesso no Junior Eurovision médio e a Chloé de la Rosa também não é propriamente uma novata nestas andanças. Ela já tem uma carreira musical consolidada dentro do estilo infantil, digamos assim. Ela fez muitas participações com o seu pai, que também é cantor, e ela própria auto-intitula-se Cantista. Cantista não é nada mais nada menos do que a junção das palavras cantante com artista. E portanto, só pela definição de cantista, cantante com artista, eu estou à espera não só de um bom desempenho musical e vocal da Chloé, mas também de um bom desempenho artístico no sentido de transmitir emoção ou seja lá o que for. A Chloé também é conhecida por fazer músicas que vão muito dentro do estilo tradicional espanhol, dentro do flamenco. Vamos ver se esta música que vai concorrer ao Junior Eurovision se mantém fiel a essas tradições. Ok, temos o ambiente escolar. Como lá, lá, lá. Palminhas, 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 palminhas. É uma canção cheia de ritmo, meu Deus do céu, isto é alucinante. O vídeo é alucinante. Passa-se numa escola, portanto é uma turma, passa-se nos corredores, nos cacifres, aquele ambiente escolar. Ok. Ok, há uma parte que é muito... Faz-me lembrar... Ah, como é que se chama aquela garota que cantava antes-moerta? Que é sencilla? Que é sencilla? Ah, como é que ela se chamava? Não me lembro. Pronto, vocês sabem o que é que eu estou a dizer, não sabem? Pronto. Não é uma canção de flamenco puro, porque isso, de certa forma, comprometeria a recepção da canção junto de um público mais vasto, um público europeu. O flamenco é uma coisa muito autêntica, vale pela autenticidade, mas em termos de adesão, fica muito limitado a uma zona geográfica, à zona da Península Ibérica, e pouco mais do que isso. É que esta parte aqui... Antes, Marta, que é sencilla! Que é sencilla! A Chloe é super carismática no vídeo. Meu Deus, ela é super expressiva. Acho que sim, cantista a descreve lindamente. Ah, eu estou a gostar disto. Acho super animada, e olha que não faz muito o meu género. Eu sou mais, assim, de coisas mais melancólicas, mais baladeiras, mas isto está muito bom. E o vídeo está brutal. Lá, lá, lá! Ora bem, considerações finais. O que é que eu tenho a dizer? Estou agradavelmente surpreendido. Quer dizer, se calhar não estou assim tão agradavelmente surpreendido, porque eu já estava à espera que a coisa fosse boa. A miúda, a Chloe da La Rosa, já tem uma reputação a defender na área do entretenimento e da canção, em geral. E, portanto, eu já estava à espera que o desempenho fosse bom. Mas isto é melhor do que eu esperava. Eu, se calhar, esperava uma coisa um pouco mais tradicional, um pouco mais flamenco, e isto mistura uns sons mais pop, mais fáceis de chegar a um público mais vasto, como eu já disse anteriormente. Acho que sim, que é uma belíssima aposta. Estou agradavelmente surpreendido, de facto. Pronto, se calhar sou eu que estou a ser bonzinho. Ah, e acho que é uma canção totalmente adequada à faixa etária a que se destina, a jovens até aos 14 anos. Portanto, acho que sim, não é pertenciosa ao ponto de se querer fazer passar por adulta, por uma matemática mais pesada. É uma matemática, assim, tipo, na escolinha, toda a gente diz que eu sou doidinha e tal e coisa. E acho que está perfeito para a faixa etária a que pertence. Gente, gostei muito. A sério, gostei bastante. E vocês, gostam disto? Ou, pelo contrário, acham que isto é assim muito malzinho? Digam-me lá o que é que vocês acham. Escrevam aqui em baixo, está bem? Escrevam nos comentários. E, enquanto escrevem, não escrevem, pensam e não pensam e deixam de escrever, não se esqueçam de fazer like aqui neste vídeo. Sigam o nosso canal aqui no YouTube. Sigam-nos nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no TikTok. Nós temos uma página, esta é a Eurovision.com. E, imaginem, pasmem, nós até temos um Patreon, ok? Um Patreon onde vocês podem encontrar conteúdo que não vêem lá de nenhum, que vocês não podem encontrar exclusivo, ok? E, meu Deus, se o conteúdo é bom, vocês nem imaginam o que estão a perder se ainda não subscrever o nosso Patreon. Vão lá ver, ok? Entretanto, beijinhos e abraços a todos. Olha, desmaiou o meu auricular. Beijinhos e abraços a todos e até o próximo vídeo de React. Tchau!